Galera, concurso público tem várias áreas, né? E vários ramos, digamos assim, e geralmente você não consegue conciliar muitas coisas, tá? Então, a galera que estuda pra polícia, estuda pra polícia, é muito difícil conciliar com o tribunal. O pessoal que estuda pra tribunal não consegue conciliar com o concurso fiscal, por exemplo. E a situação mais complexa, eu acho que gera muita dúvida em você que é formado em alguma faculdade, você tem uma profissão, digamos assim, seja administração, psicologia, engenharia, arquitetura, fica aquela dúvida. Fazer ou não concursos específicos? Eu passei praticamente um ano, quase, né? Estudando pra concurso de arquiteto, então eu comecei a estudar pra esse tipo de concurso e vim dar minha opinião hoje, após anos aí nessa trajetória, converso com muitas pessoas que focam hoje exclusivamente em concursos específicos, outros abandonaram, né? Assim como eu, já vou contar a minha história pra vocês. E a gente vai chegar aqui a um panorama geral e eu vou dar a minha opinião. Vale a pena estudar pra concurso específico? Será que você tem mais chance abandonando a sua área e indo pra outro lugar? Tudo isso você vai saber no vídeo de hoje. Então, antes de mais nada, meu nome é Hugo, seja bem-vindo a este canal dos maiores canais de concurso público do Brasil. Já se inscreve aqui, não custa nada, deixa o like, deixa o joinha, porque me ajuda muito, muito mesmo, é de graça, leva um segundo, você dá um clique aqui e já me ajuda. Galera, como eu falei, eu formei arquitetura e urbanismo, 5 anos de graduação, etc, e falei, cara, vou estudar pra concurso de arquiteto. Era meu grande sonho inicial, passar pra um concurso de arquiteto, então eu fiquei muito tempo estudando. E aí chegou um momento da minha vida que eu simplesmente abandonei os estudos pra arquiteto e falei assim, cara, eu vou fazer outra coisa na minha vida. Acabou que eu fui fazer tribunal, acabou dando certo, fui aprovado, nomeado, virei servidor de tribunal. E nunca mais exerci a profissão de arquiteto, né, depois daquilo. Não me arrependo nem um pouco. E eu acho que quando você tá estudando por uma área específica, você tem que ter algumas coisas na cabeça. E eu acho que vou tentar mostrar pra vocês o que passou na minha cabeça pra abandonar. Então motivos pra você abandonar e motivos pra você não abandonar, vou dar os dois argumentos. Primeiro que eu estudava pra arquiteto. Os concursos que saem pra carreiras específicas, galera, via de regra, dependendo da carreira, tá? É assim, prefeituras, câmaras municipais. É muito difícil você ter um concurso de tribunal, por exemplo, com vagas pra arquiteto, pra engenheiro, pra áreas mais assim, entendeu? Agora, existem outras áreas que são mais fáceis, tipo assim, psicologia, assistente social, são coisas que tem dentro da estrutura de um ministério público, de um tribunal. Então tem concurso de prefeitura também, tem concurso municipal, mas você tem grandes concursos que trazem essas vagas também. Então tem isso. Primeiro ponto é esse, você... Cara, o que que eu me formei? Você se formou em administração? Você vai ter um leque assim. Você se formou em psicologia? Talvez seja um pouco maior. Assistente social? Agora, nossa, eu me formei em biblioteconomia. Eu me formei em engenharia elétrica. Você vai tendo concursos mais seletivos. Não é todo lugar. Então eu acho que o primeiro ponto é esse. Eu, olhando o meu cenário, eu tinha alguns concursos que era meu sonho, assim, que era Caixa Econômica. O arquiteto da Caixa Econômica ganhava 10, 12, 13 mil reais na época. Era meu grande sonho e esse concurso acabou nem saindo, né? Mas eu tinha um objetivo, cara, eu quero esse concurso. Enquanto eu não passo nesse concurso, essa é outra dica, eu vou fazer qualquer outra coisa. dar, então, fazer concurso de prefeitura, fazer qualquer concurso de arquiteto pra, né, ter um salário básico ali e continuar estudando. Então, o primeiro ponto eu acho que é você ver esse contexto que você tá inserido e também considerar um planejamento. Ou seja, você tem que ter um planejamento. Você pode sonhar com o seu cargo final? Cara, o cargo final que eu quero é engenheiro em tal lugar, é psicólogo em tal lugar. Mas pode ser que esse concurso, ele demore 2, 3, 4, 5 anos pra sair. Você vai ficar esperando? Então, você tem que fazer o que tiver no caminho. É a minha dica. Então, você fazer no meio do caminho isso. Por que que eu abandonei? Porque o concurso que eu queria não ia sair tão cedo. Eu estava desempregado, sem dinheiro. Os concursos pra arquiteto que saiam perto de onde eu poderia fazer as provas, era pra ganhar mil reais, mil e quinhentos reais. Não é brincadeira, é isso mesmo. O edital saia com o salário de mil reais, mil e quinhentos reais. Então, eu tive que tomar uma decisão. Ou eu continuo nisso aqui, pra ganhar mil reais. Ou então, cara, eu vou abandonar, vou estudar pra tribunal, que o inicial pra nível médio é cinco mil reais. E foi o que eu fiz. Então, eu tive meus motivos. Se eu tivesse... Só que aí, minha vida deu uma volta de 360, porque um dos concursos que eu passei foi aprovado pra arquiteto pra ganhar pouco, mil e poucos reais, foi anulado. Porque se ele não tivesse sido anulado, eu nem sei o que seria da minha vida. Porque eu teria tomado posse. Pra ganhar isso, ia continuar provavelmente na área da arquitetura. Então, cada caso é um caso. Mas a dica de ouro que eu dou, pessoal. Primeiro, tem um planejamento de carreira. Tipo, eu vou fazer concursos assim, mas o meu sonho é esse, esse. Esse tipo de concurso específico da sua carreira, ele é um concurso que não permite você ficar escolhendo muito. Se eu só faço... Não, não tem como, cara. Você tem que fazer o que aparecer. Eu tenho uma colega aqui, arquiteta. Tem live com ela aqui no canal, a Raquel. E ela é arquiteta pública, né? Hoje ela tá na prefeitura de Campinas, uma das melhores prefeituras, né? Baita de um salário, mais de 10 mil reais como arquiteta. Cargo horário é baixa de trabalho. Cara, topíssimo, né? Campinas é uma baita de uma cidade top. Só que ela primeiro passou pra uma prefeitura no interior de Minas Gerais. Foi o que ela deu pra fazer. Ela era do Rio, passou pra uma prefeitura, dentro de Minas Gerais, tipo, 5, 6 horas de viagem. Passou. Ficou lá anos, continuou estudando, hoje tá em Campinas. E não parou. Ela continua porque ela quer o Tribunal Federal, alguma outra coisa nesse sentido. Então, esse planejamento é vital. Com esse planejamento, não desperdice chance nenhuma. Agora, o ponto mais importante, galera. Hugo, dá pra conciliar? Vou estudar pra arquiteto, engenheiro e também pra tribunal, pro TSE, pra técnico? Cara, vou dar minha opinião sincera aqui. Cada um pode fazer o que quiser da vida, mas eu acho que não dá pra conciliar. Por quê? Esses concursos específicos, galera, é um... É assim, é até fé. Fé no sentido de, cara, é isso que eu escolhi pra minha vida, eu vou até passar. E vai embora. Então, tu vai fazer provas, às vezes não tem muita prova, às vezes vai pegar bom de provas, tipo assim, cara, todo mês tem uma prova, às vezes vai ficar um ano sem prova. São os riscos. Mas, é um concurso que ele é muito seletivo. Então, assim, você conta nos dedos um engenheiro, por exemplo, que estuda pra concurso. Porque pra estudar pra um concurso de engenheiro, cara, é uma bibliografia que, assim, às vezes você não acha curso bom. Você não acha uma apostila, um curso completo para engenheiro da prefeitura tal, pro órgão. Não acha. Então, você vai ter que ir fazendo sua cônjuge de retalhos, pegando livro, bibliografia, lendo normativos, NBR, normas de não sei o quê. Você vai ter que ir montando o seu próprio material. Isso leva tempo. Então, eu acho que se você concilia isso, as suas chances de ser aprovado são baixas. Porque a galera que é aprovada nesse tipo de concurso é a galera que devora esse tipo de material e estuda só pra isso. Então, assim, sempre que uma pessoa quer conciliar é porque ela não tem confiança em nada. Ah, eu vou conciliar engenheiro e TSE. É porque você não tem confiança. Porque se você tivesse confiança, você falasse, cara, eu vou só pro TSE. Vou dar o meu máximo. Ou então, eu vou só pra engenheiro. Vou dar o meu máximo. Mas como você não dá o seu máximo em nada, você acha que é melhor dar um pouquinho em cada um. Dar um pouquinho em engenheiro, porque aí eu tô nos dois, tenho mais chance. Não, você não tem mais chance. Chance sua é você dar a win, cara. É isso. Eu vou fazer isso. Eu vou estudar. O tempo que for, eu vou ser aprovado. Minha opinião. Esse tipo de concurso, ele geralmente, ele tem uma vaga, três vagas, cinco vagas. Vai depender. Geralmente, até chama mais, pessoal. Assim, passa um cadastro reserva, vai chamar dez. Essa minha amiga que tá em Campinas, passou pra arquiteto. No edital, acho que eram, tipo, assim, quatro vagas. Cara, já chamaram, sei lá, vinte arquitetos. E ela tava no cadastro reserva e foi nomeada, mudou de vida. Então, assim, mas são poucas vagas. Se você comparar, pô, quatro vagas no edital pra um concurso de tribunal que às vezes chama técnico de nível médio cinquenta, cem, duzentos técnicos. ou seja, na minha opinião, é o seguinte, não dá pra conciliar. É ingrato nesse sentido de, poxa, não são tantas oportunidades, às vezes só tem concurso muito longe, mas, se é o que você quer da sua vida, isso é bom também, porque justamente por ser um concurso muito específico, não tem muita concorrência. Então, o que acontece, geralmente, que eu vejo é, um candidato tá estudando pro concurso de engenharia, tá lá macetando, macetando, ele vai chegar num ponto que ele chegou no ápice. Tipo assim, ele tá, ele já estudou muito. Aí ele passa em tudo, cara. É o que eu vejo, ele passa em um, dois, três, e escolhe pra onde que ele quer tomar posse, porque você chega num pico de conhecimento que não tem mais concorrência pra você, porque a galera que sai da faculdade não tem esse conhecimento, a galera que tá entrando não tem, e quem ficou foi só os mais fortes, cara. Só os mais fortes. Então, você não tá falando de um cargo de nível médio de tribunal que qualquer pessoa pode fazer. Você tá falando de um engenheiro elétrico que o cara teve que estudar cinco anos, ele teve que ler vários livros, então tem o seu benefício da concorrência ser mais, é seletiva. Então, resumo da ópera, eu acho que vale a pena. Por que vale a pena? Porque são poucas vagas, tem concursos, dependendo da área, com bons salários, não tem concorrência qualificada, então, se você chega de uma maturidade nos seus estudos, você vai passar em tudo, isso é fato, só que cobra seu preço, de você ver um concurso saindo, todo mundo fazer, você não vai fazer, porque você tá focado em engenheiro. Então, acho que depende da sua realidade, cara. Se você mora numa região que você tá vendo que não sai tantos concursos, você não quer morar fora daí, você muda de área, eu mudei de arquitetura, nunca, não me arrependo, na verdade, fiquei muito feliz quando eu tive a coragem de tomar essa decisão, mas conheço pessoas, como eu falei, essa colega minha, arquiteta também, que insistiu, e ela fez o oposto, ela estudava pra tribunal e arquitetura, e ela falou, cara, eu abandono o tribunal, não quero mais saber de tribunal, vou estudar pra arquiteto, e deu certo, hoje ganha mais de 10 mil reais lá em Campinas, tá feliz da vida. São escolhas da vida, não tem certo e errado, agora, você tem que arcar com as suas escolhas, esse é o ponto, não dá pra conciliar as duas coisas, fazer meia boca a cada coisa, escolha um caminho, cara, eu vou investir na minha carreira específica, vou mapear os editais, as oportunidades, bibliografias, vou devorar e vou acreditar nisso até dar certo, ou então, cara, eu não vou mexer com isso mais, preciso mudar de vida, pode ser um plano pra um futuro, daqui 2, 3 anos eu retome esses estudos, mas primeiro eu preciso passar num outro concurso, um concurso que exige só nível médio, um concurso que exige superior em qualquer graduação de analista administrativo, por exemplo, não sei, mas essa é a minha opinião, eu quero saber a sua, o que você acha, você estuda pra concurso específico, né, da sua profissão, de uma graduação que você fez, fica tentado a fugir um pouco, o que você acha dessa área? Comenta aqui embaixo, daqui a pouco eu volto com mais conteúdo, um abraço pra todo mundo, bons estudos, pessoal. Sous-titrage Société Radio-Canada